Doloroso Imaginar que o tombeiro me leva sobre o mar Tanto azul embaixo de mim e acima de mim vibra o ar Aqui dentro a escuridão me estrangula, sou rei de uma nação Meu tesouro é a água e a luz, os vales e a amplidão Eu sou a gazela, eu sou o leão Meu templo era verde, a missa era dança e o brilho do sol, meu pão Mas a escravidão me anoiteceu Vou virar um quilombola, um apóstolo da insurreição Nossa voz tolida no lar, no mar de uma lamentação Se erguerá do cafeçal, do transval, como as cabeças da hidra, uma voz E a mança, a maçai, o reino, o songai, a visão Eu sou o escuro, eu durmo desperto Eu tinha o deserto, a lua, o poente, presentes de Inoxala E na escravidão, não vou clarear Vou virar um quilombola, um apóstolo da insurreição Nossa voz tolida no lar, no mar de uma lamentação Se erguerá do cafeçal, do transval, como as cabeças da hidra, uma voz E a mança, a maçai, o reino, o songai, a visão Eu sou o escuro, eu durmo desperto Eu tinha o deserto, a lua, o poente, presentes de Oxalá E na escravidão, não vou clarear Não vou clarear Não vou clarear Clarear